1, 2, 3, 4 Pode ir? Sim, piririm Tamo aqui na beira-mar Cu de mar, tá? É o cu de mar, tá? Só fumando blackzinho Pra as inimigas, tá? Tamo aqui na beira-mar, tá? Destruir as inimigas, tá? Como diz a Roma Gaga, tá gata? Só que balacrar Fazendo de frente Com Miguel Gomes hoje Pela manhãzinha Não, pela madrugada A gente já é madrugada Só tem uma rapariga na rua Só tem uma rapariga na rua, né? Mas quem engana é a puta Fala, meu Deus E os marge-cleans? E os marge-cleans Na rua, correndo Demora Pois é Aqui o black, ó Tá, querida Quem é rica pode, né? Pois é Poderosa E hoje, mais tarde, tem mais Que eu já vou desligar meu celular Porque só é passando marge-clean aqui na beira-mar Tchau Tchau Tchau